Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Keith Faleigudu E hoje eu vou falar aqui do programa pra gravar Que eu achei muito bom aqui pra gravar tanto a tela do seu celular Quanto pra fazer broadcast através do seu smartphone, galera Ou live stream, no caso, né É o show.tv Que pode ser baixado aqui pra iOS ou na Google Play, galera Ele parece ser bem leve Eu tava fazendo alguns testes aqui Eu tô gravando com... Tô aqui no meu novo live stream de transmissão Só que eu encontrei um problema Esse vídeo, na verdade, é pra mostrar esse problema Vocês vão tá vendo eu duplicado aí na tela Não funciona Essa imagem é do meu smartphone E talvez vocês estejam escutando duas vozes Então eu vou cancelar a voz aqui do meu... Dessa gravação, porque eu vou ter que colocar esse vídeo no YouTube O que que acontece, gente? Essa live aqui, ela tá com um pouco de lag agora porque eu tô gravando Mas eu tô gravando direto do meu smartphone E... deixa eu aumentar a minha câmera aqui Beleza Deixa eu deixar no meio da tela O que que aconteceu, galera? Simplesmente eu achei algumas configurações aqui Tanto do Broadcast quanto do... Do show.tv, né? Ou show.tv É... Que ele tem aqui uma configuração de codificação pra hardware É... que é a parte fullscreen Só que não fez diferença Tá? Essa da parte de software aqui também O mecanismo de codificação Meio que... não sei se ele vai usar o decoder de hardware Ou decoder de software nessa gravação Tá? É... Só que o que que acontece? O problema aqui é que ele auto-resize Né? Se você colocar e começar a mexer, ó Na janela Do teu navegador, ó Ele começa a ficar diferente E se você clicar aqui do lado direito É... Onde vocês tão vendo aqui, ó Do lado direito Ele simplesmente muda Ó, ele fica magrinho Se eu não me engano Isso daqui é porque está com fill parent Ou... Ou wipe... Vripen Vripen Mas é... Configuração do flash Que eles fizeram a programação Auto-regulatória Então eu achei que isso daqui ficou bem ruim Porque você pode inverter Só que quem estiver assistindo Vai falar Ah, mas tá meio bugado E não sei o que, não sei o que Vai começar a falar que o bug É por você Mas é assim, galera Não é, tá? É a própria janela Que ele deveria ficar com esse tamanho aqui Mas infelizmente Ela não fica Sabe? Você fica mexendo aqui, ó Nessa lateral E ela simplesmente encolhe Sabe? Ela só vai voltar a ficar normal Se você diminuir a tua janela do navegador Entendeu? Aí isso é muito complicado, ó Porque você aumenta aqui, ó Ó, tão vendo? Então esse é um pequeno defeito Esse vídeo eu fiz mais Por questão de feedback Do resize É... Pra quem está assistindo Isso atrapalha Sim, atrapalha Porque eu quero deixar Às vezes eu quero jogar um jogo Quero deixar em pé Aí a pessoa vai ter que É... Ficar Se regulando Entendeu? O que que acontece? Ela vai ter que simplesmente Olhar Ou vai ter que usar o smartphone dela E vai ter que deixar em pé Ou deitado Etc, etc Mas Nesse momento aqui Ó Aumentou o navegador Cara, tipo Fudeu, tá ligado? Se você quiser assistir alguém No computador Ou seja Eu tô transmitido do meu Do meu smartphone Para outros smartphones Só Que Minha câmera também Fica muito bugada A captação de câmera Aqui Eu tô vendo Aqui tem bastante lag Na parte da câmera E a parte aqui É bem suce E a cam também Ela atrapalha um pouco Porque se você clicar nela Então a facecam Não vai dar pra deixar Em alguns jogos Ou na maioria deles Porque ela atrapalha Você fica clicando na tela E você acaba clicando Na própria câmera Isso eu achei meio que Uma falha também Eles deveriam colocar A câmera Não sobrepor ela Mas digamos assim Pra quem tá transmitindo É ideal que você deixe A câmera Como um aplicativo Lá embaixo Mas aqui Eu posso Eu clico nela Eu posso estar em qualquer aplicativo Aqui E ela sobrepõe Ela fica fixa Eu não gosto Eu não queria que ela ficasse fixa Sabe? Tipo Eu quero mexer aqui Não consigo Eu quero arrastar Pra baixo Pra cima Eu não consigo Felizmente Eu quero clicar aqui No serviço Não dá Tem que tirar ela da frente Sabe? Ela poderia ficar aqui Fixa Mas É como Digamos assim Ela transmitindo A minha tela Só que eu clicar Aqui em outros serviços Do Android Que nem vocês estão vendo aí E Vai ficar bugado É uma porcaria isso Né? Aí o que que acontece Eu gostaria que a câmera Ela ficasse atrás da tela Só que como você está gravando a sua tela Eles não conseguiram fazer com que a câmera Ou o código fonte da câmera Seja intercalado Que nem no código fonte Do OBS Sabe? Que nem Quando você tem uma tela aqui Vou mostrar pra vocês aqui OBS Vocês estão vendo OBS Eu estou mexendo o mouse Estão vendo que minha câmera Está lá Só que ela Ela sobrepõe tudo As telas aqui Mas e se eu quisesse Tipo tirar Né? Se eu quisesse colocar outra tela Pra sobrepor ela Eu poderia Entendeu? Que nem vocês estão vendo aqui no vídeo Aqui ó Eu poderia sobrepor ela Aonde que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma mexida aqui Que é aqui em dispositivo de captura Eu posso até desabilitar ela Ou habilitar de novo Estão vendo? Ó Ela fica piscando Mas é que aqui Eu organizei Aonde que eu quero aparecer Aonde que eu quero que ela apareça E ela realmente vai sobrepor Só que o que acontece Se vocês pararem pra perceber A câmera Ela está com o dispositivo A parte Entendeu? Dentro da tela Ou seja Se eu for aqui ó Onde eu estou com o mouse Está vendo que o meu mouse some? Eu não sei se vocês vão ver aí no vídeo Mas percebam Que aqui Tem meu mouse Vocês estão vendo meu mouse se mexendo aqui A hora que eu for passar A câmera fica na frente do mouse Só que eu posso clicar Eu posso fazer isso daqui Selecionar Onde está nela E não clica na câmera Que nem acontece dentro Do próprio aqui ó Que nem eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu voltar pra cá Que nem ó Eu clico na câmera Eu movimento ela Infelizmente eu acabo movimentando ela Ah Gudo Mas você que está louco Você colocou Eu falei cara Seria ideal se você mostrasse a sua câmera Né? Você deixasse aqui pra aparecer O facecam Tá? Mas ele ficasse simplesmente oculto Cara Seria tão bacana Se ele ficasse oculto Lá embaixo Entendeu? E não igual aparece aqui ó Que aqui ele está aqui em cima ainda Sabe? Isso é bem complicado Entendeu? Então eu gostaria muito Que ela Simplesmente É... Ficasse Mostrasse a câmera Realmente Que nem mostra aqui no OBS Então isso eu acho que é uma coisa Pra eles se consertarem Tá? É... Ficar atrás das janelas Tipo a câmera em terceiro plano Sabe? Ou em segundo plano Entendeu? E não em primeiro plano Não deixar a câmera fixa Como... Como acontece Sabe? Eu acho que isso é uma ideia bem bacana aí Pra tá melhorando É... O show Do mesmo jeito que Se eu passar o mouse Ou se eu clicar em cima desse cara aqui ó Ó Eu consigo até tirar ele de qualquer lugar Né? Que a minha própria fotinha Ela sobrepõe Entendeu? Então isso é meio estranho Sabe? Mas assim Janelas flutuantes Eu posso tirar A janela flutuante Né? Ou vamos ver se Se dá pra deixar a câmera também Ó Vamos deixar a câmera ó Tem aqui ó Janela flutuante Exabir janela flutuante no topo da tela Enquanto transmitindo ou refletindo Tem a opção aqui de janela flutuante Mas eu quero tirar Então eu não sei agora ó Vou tirar essas janelas flutuantes E infelizmente fica ó Tanto a câmera Quanto a janela Elas ficam Tá? Eu vou parar a transmissão Vou tentar transmitir sem a opção de janela flutuante E vamos ver se funciona Tá bom? Mas tem uma configuração ali Que vocês vão acompanhar aí Vocês estão vendo aí Daqui a pouco Tá? Vou voltar aqui a transmitir Opa Vamos ver se a janela flutuante Agora vai funcionar ou não Tá? É... Não tem mais a janela flutuante Mas eu preciso dela Porque eu preciso colocar aí Que seja acessado Minha can Né? Mas Ferrou Tipo Tirou a janela flutuante Aí a janela flutuante saiu Né? Vocês vão tá vendo aí Eu vou deixar o vídeo aí A janela flutuante saiu Aí o que que acontece? Bom Simplesmente Eu iniciei de novo A transmissão E Já era Sério Já era Tipo Então fica complicado Você ter a janela flutuante Pra mostrar ou não Sendo que ela sai Ela podia ficar E tipo Ser sobreposta Entendeu? E ainda assim Mostrar a câmera E não deixar eu clicar Tipo A câmera fica só Pra quem tá transmitindo Então acho que são essas ideias aí Pro show Eu vou passar o feedback pra eles Que é A hora que Quem tá assistindo Tem que ver minha câmera Mas Ela não precisa ficar mostrando Pra mim No meu Dentro do meu próprio Só a posição Que ela fica E Arrumar Pra quem tá assistindo Porque Quem tá assistindo por navegador Cara Ela fica uma porcaria Ela aumenta Ela diminui Tá vendo? Aumenta Diminui Então Nessa parte sim Eu achei que fica muito ruim Certo? Fica muito ruim Então essas daí São minhas ideias Pra estar melhorando aí E tá aí Futuramente Se eu tiver transmitindo Pokémon GO E quem tiver um smartphone Fica a ideia De diminuir Aqui do lado Fazer essa rotação Da câmera Que fica aqui Esse botãozinho Aqui É bem estranho Mas fazer o que? Ele encolhe Não deveria encolher Certo? Deveria ter uma Uma porcentagem Pra não encolher Porque ele tá baseado Na tela Ah, mas é só você Fazer assim Que daí você consegue Assistir direito Eu falei É, mas muita gente Quer assistir full E que alargue Tanto independente De se a pessoa Tá em pé Ou deitado Com o seu Com o seu Zenfone Que tá transmitindo Então Nessa parte sim Eu achei bem ruim Sabe? E acho que é isso A parte de full screen Do vídeo ali É tela cheia ou não Mas seria pra dar lag Ou não dar lag Em modo janela Provavelmente Eu não vou saber Eu acabei tirando aqui Porque eu acho que não Desnecessário E a janela flutuante Ela só aparece Enquanto tiver Sendo redefinido E etc, etc, etc E etc Que as vezes você Acaba clicando na janela Acaba É Ficando ruim Porque você clica ali E daí vai ter que ficar Arrastando o ícone Pra algum lado Ou pra outro Então isso fica bem complicado Então galera Tá aí minhas ideias Eu vou postar Vou passar o feedback Tentar Explicar pra eles Não sei se é em inglês Essa parte do show TV Da parte do feedback Mas É isso Obrigado pra quem assistiu Até aqui E fui Aqui eu vou passar O feedback pra eles Feedback com o e-mail E é isso Eu acho Hehehe Com o e-mail Do Gmail Vamos ver aqui Obrigado galera Até o próximo vídeo E fui E aí Obrigado.